Tem umas coisas exóticas nessa feira, um corte de cabelo para os homens que não tem como passar despercebido. Gente, ó, só colocando a mão aqui, ó, parece até que é uma mola, um trampolim. Mas Max, me conta aqui, por que que chama corte blindado? É por causa do diferencial aí para os demais cortes, né? É um corte que devido à técnica usada, que usa bastante fixador, ele cria essa resistência aí no cabelo que não deixa ele estragar e nem desmanchar. Por isso que o nome foi dado aí, o corte blindado. Ainda na onda, ou melhor, nos cachos dos cabelos, essa chapinha que é o centro das atenções. Bom, os cabelos da Cleisiane, olha só, lindos cacheados, mas é agora que vem o grande trunfo. A Sandra está aqui, o que que a gente vai fazer aqui, Sandra? Agora a gente vai jogar água para mostrar que realmente a chapinha sela a cutícula de dentro para fora e deixa ele resistente à água. Vamos lá, pode jogar. Cheguei uma chuva, estou com esse cabelo lindo, cheguei na festa, olha só. O cacho fica formadinho. O cacho fica formadinho. Eu nunca vi nada igual, estou muito feliz com o resultado. Bom, fazendo um tour aqui pela feira, eu cheguei nesse estande, que é muito legal. Todos os produtos aqui são veganos, ou seja, não tem nada de origem animal e são produtos naturais. E uma das coisas interessantes que eu encontrei aqui foi essa vitamina C, 25%, ou seja, para deixar a pele da gente linda. Cristina, o que que essa vitamina C faz para deixar a pele radiante? Ela é ótima porque ela é nanocapsulada 25%, a maioria é 20%, a nossa é 25%, como ela tem fatores de crescimento, então ela vai dar uma ótima hidratação, preenchimento e clareadora. Olha só, gente, que tudo. Agora tem mais novidade. Esse vidrão aqui, ó, tem um segredo, porque eu tenho certeza que a mulherada vai adorar. É bom para papadinha? A papadinha, porque ele é um nanodetox, também com nanotecnologia, ele é um fluido desintoxicante, então ele atua muito na gordura, na flacidez e celulite. Então, para o tratamento de papada, ele é ótimo. O organizador da feira, que acontece até esta terça-feira no Centro de Convenções de Goiânia, comemora o movimento. Esse ano a gente tem uma expectativa muito boa de alcançar mais de 40 mil pessoas aqui. E devemos ter também, assim, uma média de 7 milhões de comercializações. Agora, agulhas de ouro com estímulo de colágeno. Olha aí o videozinho enquanto a Ana explica. Esse equipamento, ele vai estar atuando tanto para rejuvenescimento facial, cicatriz de acne, estrias. Então, é uma nova tecnologia que nós temos aqui, a junção tanto da radiofrequência quanto do microagulhamento, que é a rádio fracionada. Cabelo liso e brilhoso, tem também. Bom, está vendo esse brilho todo que o Damião está mostrando aqui no cabelo da cliente? Gelatina. Mas não é aquela gelatina antiga que a gente falava do salão, não, né, Damião? Não, é uma gelatina revolucionária, é uma gelatina hidratante. Ela proporciona brilho intenso, que vocês estão vendo aqui, e ela faz uma reposição de colágeno instantâneo. Em apenas 15 minutinhos, nós temos esse brilho aqui nesse cabelinho aqui, ó. E não é só termoativada, né, ou seja, não precisa de passar secador, nada disso. E ela faz essa reposição justamente para calor, para o cabelo que é agredido com calor. Exatamente. Não é aquele tipo de produto que a cliente precisa estar indo no salão. Ela mesma pode comprar e aplicar em casa mesmo, no banheirinho dela, aplicou, deixou o tempo de pausa certinho, depois é só tirar e deixa o cabelo secar naturalmente. É um mundo mágico para quem gosta de beleza. Talvez por isso, a mágica desse mercado não se abater com a crise. O pessoal tem falado, ah, muitas vezes a informática cresce muito, mas ninguém, nem todos conseguem um computador, mas pode pegar numa bolsa de uma mulher que elas, pelo menos um batom tem. Então, é um mercado que não para mesmo. E aí